O amor e a minha paixão sempre foi o esporte do Benfica, desde sempre. A minha vida rejeou-se sempre pelos êxitos ou inésitos do Benfica. E eu vi este clube praticamente extinto. Já lá vão cerca de nove anos. Mas eu não tenho memória curta. E saiu o que custou o seu renascimento. Sai exatamente o que custou o seu renascimento. Eram dívidas, aliás, algumas ainda existem do passado, tenebroso, atenção, tenebroso. E eu quero dizer aqui, neste passado tenebroso, que não foi só o Sr. Azevedo que dilapidou tudo. Porque quando o Sr. Azevedo, após a fuga do Sr. Damásio, eu sou obrigado a dizer isto, porque eu como não sou uma pessoa, não sou uma pessoa que possa ter possibilidades de falar em jornais, em rádio ou televisão, vou aproveitar agora aqui esta oportunidade que tenho. Não foi só o Sr. Azevedo que dilapidou tudo o que havia. O Sr. Damásio fugiu. O Sr. Damásio, eu faço a comparação, foi o engenheiro Guterres, do Sepólio do Benfica, fugiu. E deixou o Benfica num estado calabitoso. Bem acompanhado do Sr. Ramos, também tanto fala ultimamente, tanto fala e tanto critica. Eu não sei o que é. Eu gostava de saber qual foi a obra do Sr. Espanhar no Benfica. Mas isto era um assunto para outro programa. José Alberto, permita-me só interrompê-lo, pedia-lhe para abreviar um pouco as suas observações, porque temos muitas chamadas em espera. Está bem, mas eu tenho de dizer isto tudo, porque isto é a realidade que se está a passar. O Benfica ficou sem património. Mas abrevi-lhe, por favor, porque temos muitos espectadores em espera. A informação foi extinta, foi extinta. Quantos talentos se perderam? O que é que temos agora? Olha, no estádio, o Caixa Futebol Campos, a Fundação, o Fundo de Impostimento, que eles ficaram todos atrantados, para a compra de atletas, a Benfica TV, o Jornal Reformulado, credibilidade, tabelhões, piscinas, modalidades sustentadas, em rigor e continuidade, porque Benfica, muitas vezes, por ir a campeonatos, porque as modalidades iam ao zero, e depois renasciam e voltavam a ir ao zero, e só assim é que podemos ganhar título. Número de sócios, acabem de 300 mil, equipa de futebol de altíssimo nível, por isto tudo, e muito mais, teria a dizer, eu só tenho uma pequena coisa. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto